Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira manter a prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lys. Flor de Lys foi presa em agosto de 2021, após ter seu mandato cassado pela Câmara. A ex-parlamentar é acusada de ordenar a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, executada a tiros em 2019, em Niterói, Rio de Janeiro. Daqui a duas semanas, Flor de Lys deve ser submetida a júri popular. Os ministros analisaram os recursos à defesa da ex-deputada, pedindo a revogação da prisão. Os advogados alegaram que o processo de Flor de Lys na Justiça do Rio é repleto de vícios processuais, que há cerceamento da ampla defesa e que não há elementos que justifiquem a prisão. O relator do caso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, afirmou que a prisão preventiva está fundamentada. O ministro lembrou que a prisão foi decretada após o descumprimento de diversas medidas irrestritivas, como a proibição de falar com os outros investigados e monitoramento eletrônico, e após indicações negativas, interferir nas investigações. A segregação antecipada foi a decorrente de medidas impostas que tiveram que ser ampliadas paulatinamente pelo juízo, à medida que se verificava a ineficácia das providências fixadas e o descaso absoluto da recorrente com a justiça e apuração dos fatos, afirmou.